Música O bigode, se uma fiada e a quareta na cintura Vou pro baile da boca, pra ver se pego umas putas Brota a lourinha morena e também brota as putas Só socadão, 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 socadão na fila da puta DJ Brené, ele te saca, FB, ele te capoca Só socadão, 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 socadão na fila da puta Só socadão, 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 socadão na fila da puta DJ Brené, ele te saca, FB, ele te capoca Só socadão, 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 socadão na fila da puta Então senta sua cachorra, vem fonder a noite inteira Toma, 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 toma Toma, 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 toma na buceta Toma 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 Tom O bigode, o afiado e a quareta na cintura Vou pro baile da boca, pra ver se pega umas putas Brota a loira e a morena, e também brota as putas E também brota, e também brota Só socadão, 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 socadão na fila da puta DJ pra ninguém ele tem o saco, ST ele de capoca Só socadão, socadão, socadão na fila da puta E pita, senta sua cachorra, vem foder a luz inteira Toma, 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 toma na buceta Toma, 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 toma na buça Tabu, sabu, 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 sab